E ontem, novamente, o Maranhão fez sua parte, fez bonito. Mais de 71% dos votos dados ao nosso presidente Lula. Uma grande conquista para o nosso país, uma vitória muito importante da democracia, uma vitória do povo brasileiro. Vamos seguir agora trabalhando muito, unificando o nosso país, continuar disseminando a paz, a fraternidade, o amor, fazendo com que a gente tenha dias melhores para todos os brasileiros, para todos os maranhenses. Valeu, Maranhão. Parabéns. Lula lá para o Brasil melhorar.